Para aqueles de vocês que estiverem recebendo o arquivo por e-mail, é bem simples também. É só entrar no seu navegador. No navegador você entra no seu sistema de e-mail. O e-mail, na hora que abrir, você peça, você abre alguma coisa que virá lá do Bridge Club. Eu mandei um e-mail para mim mesmo. E vai aparecer o arquivo, ele é um .lin.lin. Esse arquivo você pode jogar onde você quiser. Você não vai conseguir abrir, se você não tiver porque o e-mail não abre. Esse arquivo, tipo lin, você pode simplesmente arrastar o arquivo para a sua área de trabalho. E a partir da sua área de trabalho, você, mais tarde, vai colocar para servir de base para o jogo de quadro. Ou você pode, se você quiser, se você não gostar de colocar na área de trabalho, e eu particularmente não gosto, Você pode simplesmente abrir um arquivo qualquer, e arrastar ou diretamente do e-mail, ou depois que você colocou na sua área de trabalho, você se arrasta para o arquivo. Eu tenho um Flash Memory que eu uso só para coisas do Bridge. Então, esse arquivo lin, eu posso jogar aqui, depois é só me lembrar onde ele estava, tirar ele da área de trabalho, e pronto. É só lembrar onde ele estava, para abrir. Uma coisa que você não deve fazer, de novo, é ceder a tentação de abrir o arquivo, quando ele está no seu computador, que daí estraga tudo para todo mundo. Uma outra forma de receber o arquivo, é via WhatsApp. Eu particularmente já tenho WhatsApp no meu computador, eu recebo no celular, mas eu recebo no computador também, se eu quiser. Se alguém estiver interessado em como fazer isso, eu posso fazer um tutorial depois de como fazer isso. É fácil. Mas aí você entra no WhatsApp no computador, procura para onde que foi o arquivo, eu mandei para mim mesmo. Então, está aqui o arquivo, ele aparece como um arquivo LIN, arquivo LIN. Como eu diminuiu o tamanho da janela, eu perdi o arquivo momentaneamente, mas ele aparece de novo. Está aí. E esse arquivo, você pode simplesmente baixar para um arquivo da sua escolha no seu computador. Eu tenho esse arquivo aqui, que eu chamo de transfer, um arquivão grande, para onde eu ponho tudo. Você pode pedir para mostrar na pasta, se você não lembra que pasta que você mandou. Ele vai aparecer com essa carinha aí, dependendo do tipo de visão do Windows que você está pondo. Aparecer o arquivo, no meu caso, vai aparecer na pasta transfer. E agora, o que você precisa fazer, é lembrar que ele está aí, entrar no BBO, vamos entrar no BBO, pronto. Vou entrar lá, login, meu BBO já está cadastrado com meu nome, então fica mais fácil. O seu deve estar também, imagino eu. É só entrar. Na hora que você estiver no BBO, procura nessas abas laterais aí, onde é que está escrito conta. Clica lá. Então, conta. Vai aparecer lá em cima um menu, perfil, configurações, cartas e convenções e Dior Archive. Você entra no Dior Archive, você diz que você quer mais um. O de vocês deve estar vazio. O meu está meio cheio de coisa, o de vocês deve estar vazio. Aí, quando você colocar esse nozinho de mais, vai aparecer um Untitled Folder. Pode mudar o nome dele, se você quiser, ou pode não. Ele não vai, ele é uma pasta, mas ele não vai ter nada dentro. Vamos mudar o nome. Eu vou colocar aí... CPRL, quarta rodada. Mas isso é só de farra, não precisa, tá? Vocês podem deixar o nome original, que dá no mesmo. Mas é só para ele ficar em outro lugar. Achei o quarto rodada. Não tem mão nenhuma aqui dentro, tá gente? Então, a gente clica nesse Import Ficha LIM. Vai lá, escolher arquivo. Vai aparecer alguma coisa aí. Você vai procurar onde você está. No meu caso, o arquivo onde eu guardei está na minha hora de trabalho. Naquele arquivinho chamado Transfer. Na pasta. Chamada Transfer. Que está aqui. Abrindo o Transfer. Eu vou procurar o meu arquivo LIM. Teste de quadras, que eu chamei ele de teste de quadras, está aqui. Importa. Vai aparecer uma mensagem em amarelo lá. Dizendo que já foi importado. Aí você desliga esse Import LIM aí. Clica no Xzinho e desliga. Pronto. Já está. Agora, a gente não consegue enxergar. Para funcionar isso aí no BBO, nós vamos ter que agora sair do BBO. Mesmo que ele diga que alterações podem ter sido feitas, não tem problema, pode sair e entrar de novo. Vocês estão vendo que eu saí e entrei rapidamente. Nesse momento, os nossos arquivos, as nossas mãos, na realidade, já estarão lá. Então, vamos entrar no BBO de novo. Vai lá no Conta. Clica Conta. E confere. Você vai ver no Dio Archive. Quando está lá a Cpl 4ª rodada que eu pus, já tem as quatro mãozinhas que eu importei. Fiz um arquivo pequenininho, que era só para demonstração. Aí a gente entra no Competitivo, vai lá no Duplicatas, que é o jogo de quadra. E nós vamos entrar, então, criar um duplicata novo, criar um jogo de quadra novo. Pode colocar título, pode colocar descrição, vocês podem se divertir. Aí também, se não puser nada, não acontece nada. Eu coloquei um título inventado aqui. Então, você tem Equipe 1, eu chamei de nós, e Equipe 2, eu chamei de eles. E aí, na descrição geral, eu falei que é a 4ª rodada 4 do Cpl. Nada disso é necessário, tá pessoal? Eu estou colocando aí para... para mostrar que pode. E aí, vamos lá embaixo. Desculpe, agora vamos reservar os lugares. Vocês vão receber no mesmo e-mail, a sentada da equipe dos seus adversários. A sua equipe, você monta a sentada do jeito que você quiser. Mas vocês vão receber a sentada do adversário. Legal? Então, a equipe, eu, ele, nós, os, eles. E aí, eu... Faltou nome, eu coloquei mais um e mais dois. Claro que nenhum desses nomes aí existem no BBO. Na hora que a gente tentar gerar a duplicata, ele vai dizer que o nome não existe, e vai dar erro. Como eu coloquei só 4 bolsas, eu vou precisar ajustar para 4. No caso, vocês vão receber 20 bolsas, não precisam nem mexer nisso aí. Seleciona lá, vamos aqui, ó, Cpl, 4ª rodada. Selecionar. Pronto. As mãos já estão. Criar a duplicata. Vai dar erro, porque eu não estou online. Mas já está pronto, tá gente? Depois é simplesmente sair, ligar o jogo e sair jogando. Tchau.